Boa tarde pra você, o Tarde Mais está no ar ao vivo nesta quinta-feira e hoje pra jogar o tradicional game que envolve concentração e memória. Olha só, eu já disse que a memória não é muito boa. Agora, o nosso convidado de hoje, eu posso dizer dele, ele é um cara acostumado a decorar falas, um cara muito acostumado a memorizar ofertas e eu tenho a impressão que nós estamos diante de um grande candidato a levar o troféu Tarde Mais pra casa. Você de casa pode participar do nosso Tarde Mais através do WhatsApp que está aí na sua tela, tá bom? Então, muitas pessoas já estão entrando aí no nosso WhatsApp e vão ser sempre convidados a participar do nosso programa. Bom, agora falando sobre o programa de hoje, muitas pessoas usam a quinta-feira pra postar fotos de TBT, que é um mergulho no passado para resgatar aquelas boas lembranças. Por isso que aqui no Tarde Mais, a quinta é dia de testar a memória e hoje de um cara que usa a memória todos os dias. Gente, eu acho que ele vai ganhar. Se eu pudesse colocar as minhas fichas, eu colocava na vitória. Vem pra cá, Luan Clinton! É isso aí, vamos com tudo! Rapaz, você é animado, hein? Animado, eu tô com sangue no olho pra ganhar, gente. Que isso? Vamos ganhar, vamos ganhar. Tudo bem. Tudo bem. Tudo certo. Certo demais. Muito bem. Gente, olha pro Luan. Luan, apresentador que teve oferta. Alguém já falou que você parece o Igor Guimarães? Olha só! Eu não sei se falaram assim pra mim muito, não, mas às vezes por causa do humor! É o próprio, é o melhor que o Igor Guimarães. Luan, me fala uma coisa. Você veio de Rio Preto? Vim de Rio Preto. Saiu de Rio Preto que horas? Saí de lá de 10 e 15. Tava chovendo lá? Lá não tava chovendo, mas peguei chuva na estrada. Pegou chuva na estrada, chegou nessa tuba debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Pois é, você andou todos esses quilômetros, vai ter que voltar pra sua luzela de Rio Preto. Pegou chuva, não pode vir aqui e perdê-lo. Não, eu não peguei só chuva, eu tenho que pegar o troféu também. Isto, este é o clima! Isso aí. Este é o clima! E vem cá, você trouxe a torcida. Mostra a torcida, gente. Olha lá! Vai ganhar! Poucas vezes vi uma torcida tão animada nesse programa, viu? E pra quem não sabe, mostra a torcida. São os pais do Luan Clinton, o senhor Nick e a dona Lauda. É isso mesmo que vocês ouviram. Nick e Lauda aqui no Tarde de Mais de hoje. Acostumados a vencer. Acostumados a vencer. Oh, boa! E você é o Luan Clinton. Luan Clinton. Ou seja, olha só, é uma família americana aqui no programa de hoje, não é? Agora, pra fazer o TV Oferta, você precisa decorar textos. Decoro, decoro os textos. E textos é memória. Decorar textos é memória. É. Ah, Marilu, me contou pra gente. Como é que é a sua memória? Já colocaram você antes da hora. Como é que é a sua memória? Minha memória é boa, é fotográfica. É fotográfica? É fotográfica. Então, vai dar tudo certo aqui hoje. Vai, vai dar certo. Eu acho que eu trouxe... Por isso que eu trouxe a minha câmera. Ah, tá. Pode, Rafa, pode deixar rodar três segundos só, não precisa de cinco, não. Já, já vai chegar a hora do gabarito. Já, já vai chegar a hora do gabarito. Agora, vem cá. Você também está escrito lá no seu Instagram que você é aspirante ao humorista. Isso, aspirante. O que você quer dizer com isso? Porque, assim, o humorista profissional, ele já faz a piada dele e o pessoal já ri. Se eu sou aspirante, eu já faço piada. Só falta o pessoal rir agora. Bom, aqui pelo menos está dando certo, né? Por exemplo, você está falando que a sua mãe está morrendo de rir, mas a sua mãe é sempre incentivadora, né? Claro, incentivadora. Quando eu falei que eu queria fazer algo com ver humorística, meus pais foram os primeiros a apoiar. Porque eu falei assim, ó, eu quero trabalhar com algo que seja com humor. Eles começaram a rachar o bico de rir. Ah, pronto. Aí eu falei, é, eu levo como apoio. Você acha que é um apoio, né? Eu tenho certeza que é apoio. Então, beleza. Boa, claro, lógico. Agora sim, nós vamos ver, porque a sua veia cômica também é no TV Oferta que você usa. E isso é muito bom. Então, nós temos aí alguns vídeos, alguns mais recentes, ou acho que um outro mais antigo. Mas que mostram como que é o Luan Clinton trabalhando. Olha só, olha lá. A Mariana contou pra Juliana, a Juliana contou pra Rafaela, a Rafaela que contou pra Ana, Thales, que é aqui na Tudo d'Água que eu encontro uma bacia com preço bom, é verdade? Agora sim! Então é aqui na Tudo d'Água que você encontra essa bacia com preço ótimo. Quando o boi é bom, o cliente sempre volta. Não, peraí, eu acho que a música não é assim. Tô aqui na Tudo d'Água e pra você que quer lavar o seu carro, na sua casa, no seu condomínio, na sua empresa, seja onde for. Tem uma promoção incrível aqui. Gente, mas eu combinei com o Thales pra ele vir aqui, pra ele falar. E aí, Luan, Thales, beleza? Pode deixar, patrão, pode deixar. Vai, cadê o Thales? O Thales, ele tá trabalhando demais, só que as ofertas aqui não param. Ô, maravilha. Acabei de falar com o patrão aqui, ele falou assim, ó. Mas conversa lá com o pessoal da Tudo d'Água pra mandar uma oferta incrível. Aê! Pessoal da Tudo d'Água pode mandar um aqui pra nós também. É, que foi um merchanzão aqui, né? É, que que é isso, minha gente? Tá merecendo, tá merecendo. Ô, louco, bicho. Como diz o Sr. Falcão. Bom, Luan, você está aqui pra participar do Jogo da Memória. Hoje é quinta-feira, dia de TVT. Não, o Jogo da Memória? Eu tô esquecido. Bom. Bom, bom, bom. Não tem problema, agora eu te relembro isso. Vamos saber quais são as regras deste game. Olha só. Vamos às regras do Jogo da Memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais pra casa. Se você não conseguir em 20 rodadas, tem uma chance, uma lambujazinha no final que vai depender da sua sorte. Frango em bingo, já ganhou? Não. Não, um quarto de leitor, nada, ventilador de teto, derro de passar, nada. Não sei. A Ana Laura tá morrendo de rir. Bom, tomara que hoje a sua sorte mude aqui no programa, tá bom? A sua primeira obrigação, Luan, neste programa é ficar de olho no nosso telão, porque agora você vai ter acesso ao gabarito do Jogo. Para tudo. Para com a prisão. Ao gabarito. Cinco segundos de gabarito. Libera, libera o gabarito. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ô, louco, já deu cinco segundos, hein? Ê, demorou esses cinco segundos, hein? Ele vai contaminar isso. Nem deu cinco porque eu pisquei no meio dos cinco. Ah, bom. Mas aí... Ixi, eu acho que tinha que colocar de novo, eu acho. Nananina, não, não. Nananina, não. Vamos agora começar o jogo. Vou te ajudar, sabe por quê? Tá recente o gabarito. Já vamos direto para as primeiras rodadas para você não perder essa memória aí do gabarito. É, vamos lá, então. Qual é o primeiro número que você quer? Rodada 1. É TOT? Então, como que é? Não, não é TOT. Tá, vamos lá, vamos lá. Então, eu quero o número 1. Número 1. Abre o número 1. Andréia Melo. Andréia Melo está no 1. Bom, se você for no 1, provavelmente você sabe onde está o próximo Andréia Melo. Com certeza você. O que é isso, gente? Pode pedir ajuda para a dona Laura, para o seu Nick. Pedir ajuda para os universitários? Para os universitários. Você não viu nada? Não viram. Não viram. Não viram nada. É você e você mesmo, vai. Eu comigo. Vamos lá. Eu vou no 15. Número 15. Abre o 15 para o Luan. Ratinho! Não começamos bem. Geralmente, geralmente, a primeira rodada, o nosso convidado sempre acerta. Dessa vez, não foi assim. Mas você sabe, ó. Ratinho está no 15. Já sei, já sei. Você não vai esquecer. Andréia Melo está no 1. Você não vai esquecer. Segunda rodada. Vamos lá. Vamos lá. Segunda rodada. Segunda rodada. O 2. 2. Abre a carta 2. Danilo Gentili. Gentili. Ah, você trabalha com ele, Igor. Eu não sei nem o que ele está fazendo aqui de dia, se ele trabalha de noite. Onde está o outro Danilo? Vamos lá. O outro Danilo. O outro Danilo está... Onde está o outro Danilo? Está no 7. 7. Abre a carta 7. Patrícia Bravanel. Não formou par. O bicho está pegando aqui. Já sabemos que a Patrícia está no 7 e que o Danilo Gentili está no 2. Próxima rodada. A terceira. Ó. 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 Ó a família ajudando. A família está ajudando aqui. É mesmo que uma ajuda está errada. Não, eu vou no 3. Você quer 3? Eu vou no 3. Carta 3. Vamos ver. Jéssica Tábuas. Não é possível. Eu não acredito que você saiu de Rio Preto. Pegou chuva no caminho. Chegou aqui. Eu saí lá de Rio Preto para vir para Arassatuba e não levar esse troféu. Rio Preto inteiro está torcendo para você agora. Certeza, dona Laura. Grita aí para mim, Rio Preto. Onde está a outra Jéssica? Vamos lá. Se você não lê, não tem nenhuma ideia, chuta um número aí qualquer que você não abriu. A Jéssica está no 10. 10. Abre a carta 10. Você tem certeza? Que isso? Isso aí. Aleluia, torcida do Brasil. Já temos um par. Três rodadas e um par. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos seguir. Estou bem, estou bem. Quarta rodada. Vamos seguir. Quarta rodada. Quatro, vamos no quatro. Muito bem, está indo pela ordem. Vamos na ordem. Carta quatro, quem é? Luiz Barreto, nosso diretor-geral. Onde está o outro Barreto? O outro Barreto está trabalhando. O Barreto está em Rio Preto, eu acho. Está em Rio Preto trabalhando, homem que gosta de trabalhar. Mas ele está em todos os lugares, ele está aqui também. Eu vi ele aqui embaixo. Você viu embaixo? É. Olhando pela bola de cristal ali, ó. Onde está o outro Barreto? O outro Barreto. Eu vi ele aqui por baixo. Não consegue, né? A sua mãe está falando 13. Ai, não consegue, né, Moisés? A sua mãe está falando 13. Se você for no 13 e errar, a culpa é dela. Ah, então eu vou jogar, vou jogar a culpa nela depois, né? Vamos no 13. Carta 13, vamos ver se a dona Lauda está certa. Eliana! Você me dá licença, um minutinho? Escondida. Oh, pelo amor de Deus. Vixe! Já sabemos que o Barreto está na quatro e a Eliana está no 13. Vamos seguir, nós precisamos seguir. Vamos lá. Pode escolher? Poder da cinco, pode ir, à vontade. Na ordem ainda, vamos na cinco. Cinco? Abre a carta cinco. Ratinho já saiu. Ratinho. Ratinho já saiu. Esse é fácil, vai. Esse é fácil. Vamos. Quinze. Carta 15, pode abrir. Boa! Temos um par de ratinhos. Acertou. Ah, miserável. A torcida está vibrante. Daqui a pouco a gente vai começar a jogar os aviõezinhos. Vamos lá. Sexta rodada, Luan. Seis. Carta seis. Quem está na carta seis? Mira Filizola. A mira não apareceu ainda, né? Não apareceu. Onde está a outra Mira Filizola, hein? Aqui a gente não jogou ainda, né? Vamos jogar aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar aqui na 21. Carta 21, pode abrir. 21. Eu. Você. O que que é isto? O que você está fazendo aí? Eu estou aí para te atrapalhar, meu querido. Pelo amor de Deus. Atrapalhando. Eu estou na 21, a Mira está na seis. Próxima rodada é a sétima. Vamos lá. É a sétima na carta sete. Carta sete. Vamos lá. Quem está na carta sete? Patrícia Bravanel. Patrícia Bravanel, que já apareceu. Acho que já apareceu aqui mesmo, né? Foi ali mesmo que ela apareceu. E agora, Luan? O que que você vai fazer? Agora eu vou jogar... Intuição pura, vai. Agora eu vou jogar aqui na... Qual? Na carta nove. Carta nove. Vamos abrir a carta nove. Celso Portioli. Aí, já começou a ficar complicado a sua situação. Cuidado, viu? Cuidado, cuidado. Vamos para a rodada oito. Acelera-se, senão vai ficar difícil no final. Dez pares ainda. Vai seguir a ordem? Carta oito. Não vai abrir carta oito, né? Carta oito. Tá bom. Vou dar uma olhadinha para o lado. Carta oito. Danilo Gentili. Beleza. Danilo Gentili já apareceu. Já apareceu. Já apareceu. Aonde? Nem eu lembro. Aonde apareceu? Ainda a carta. Não, ele apareceu aqui na quatro. Quatro? Apareceu na quatro. Abre a carta quatro. Luiz Barreto não fez par. Luan, vamos acelerar. A gente precisa acelerar. Agora a gente vai para a nona rodada. Vamos lá. Barreto está no quatro. Nunca esqueça disso. Barreto está no quatro. Não consegue, né? Dezesseis. Dezesseis. Pode abrir a carta dezesseis. André Amelo já apareceu. André Amelo. Já apareceu. Já apareceu. Meu Deus. Abre a Amelo está na um. Um. Abre a carta um. Muito bem. Mais um papo, Luan. Mais uma, Luan. Vamos lá. Eu sou solteiro, gente. Eu sou ruim de par. Vamos engatar aí uma atrás da outra. Vamos lá. Já fez um par. Vamos fazer mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vou na nove. Nove? Abre a carta nove. Celso Portiórico. Vou jogar lá na vinte e quatro. Vinte e quatro. Abre a carta vinte e quatro. Que isso? Eu falei. Vamos aproveitar essa onda que está dando certo. Vamos dar mais uma. Vai. Mais uma? Mais uma. Vamos lá. Está dando certo. Vamos lá na dezoito. Dezoito. Abre a carta dezoito. Mira, já apareceu. Já apareceu. Já apareceu. Mira está na seis. Abre a carta seis. Boa. Obrigado, Rio Preto. Eu estou jogando com você. Eu tenho que ir para o intervalo, mas nós vamos fazer mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamos aproveitar que está indo. Vai. Vamos ver. Dezenove. Dezenove. Eliana. Eu estou falando. Não, Eliana está na... Onde está a Eliana? Eu não lembro, hein? Eliana... Não, Eliana... Não, Eliana... Não. Seu pai falou sete ou oito. Sua mãe falou que acha que ela ensina você. Não, Eliana está na treze. Abre a treze. Boa. Não é possível. Começou a acertar uma atrás da outra. Mas, olha. Olha. Luan, eu não posso continuar. Mas que rodada que a gente está? Nós vamos para o intervalo. Vamos tomar uma água. E na volta tem o desfecho do jogo da memória de hoje. Está emocionante isso? Até já. De volta com o nosso Tarde de Mais ao Vivo. Antes da gente ir para o intervalo, o Luan começou a acertar uma atrás da outra. Tomara que continue assim. O seu nome é seu, Luan. O que você... Agora é a décima terceira rodada, né? Décima terceira rodada. Vamos lá, Luan. Vamos lá. 23. Carta 23. Mario Bros. Não apareceu ainda o Mario Bros. Mário Bros. Vamos na 11. 11. Carta 11. Pode abrir. Opa. Opa. Eu já apareci, hein? Eu já apareci. Eu já apareci. Décima quarta rodada, Luan. Vamos lá. Já vamos acertar aqui. 11 e 20. O que é isso? 11. Abre a carta 11. Sou eu que me apareceu. Abre a 20. Pode abrir. Pode abrir. Patrícia Bravanel. Eu não sou a Patrícia Bravanel. Nem tenho a conta bancária dela. Como eu gostaria de ter. Calma, respira. Você está indo bem ainda. Dá tempo. Opa, vamos lá. Próxima rodada. Vamos lá. 7. Carta 7. Pô, acho que você foi bem agora. Isso. Agora pode abrir a 20. 20. Agora pode. Patrícia Bravanel. Seguimos adiante com o jogo. Que volte a maré de sorte. Vai, vamos lá. Está voltando. Está voltando. 21. Carta 21. Décima quinta rodada. Flávio Zani. Eu mesmo. Agora pode abrir a 11. Se você errar essa agora. Abre a 11. Aí estou eu. Cadê a torcida? Cadê a torcida? Lique lá da na torcida. Lique lá da na torcida. Décima sexta rodada. Vamos. 12. Carta 12. Mário Bras. Mário Bras. Vem, Mário. Vem na 23, Mário. Vem. Mário Bras está na 23. Boa. Espera aí. Calma. Que rodada que é agora? Décima sete. 17, 18, 19, 20. Faltam quatro rodadas. E três pares. Meu Deus. Eu acho que vai dar bom. Meu Deus. Meu Deus. 22. 22. Ah, meu é 22. Ah, meu coração. Tá errado. Tá errado. Ah, pronto. Aí. Barreto. Quatro. Abre a quatro. Barreto. Lique Lauda deu certo a torcida. A torcida tá boa. A torcida tá boa. Vamos levar o troféu. Luan. Décima oitava rodada. Rafa, Rafa. 17. Mouse do além. Ixi. Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos não apareceu. Ai, Silvio. Sua mãe gritou quatorze. Está no caminho certo. No caminho certo. Eu acho que o outro eu. Tá onde, Silvio? Eu acho que o outro eu. Tá na quatorze? Tô aqui na quatorze. Abre o quatorze. O que que é isso? Certa a resposta. Mas eu achei que eu ia. Mas aí ficou fácil agora. Aí ficou fácil. Décima nona rodada. Décima nona? Dá licença. Olha lá. Olha aí. Deixa eu escolher com isso aqui na mão. Pronto. Vixe. Pronto. Criamos um monstro. Eu acho, pessoal, que eu quero a carta 2 e a 8. Pera aí. Não abre ainda. Abriu. Abriu. Eu ia perguntar se você ia lembrar quem era na carta 2. Abre a 2 e abre a 8. Em 19 rodadas. Vou fazer a pose dele. Você ganhou o troféu tarde de noite. Aleluia. Nick Lauda, deu certo a torcida. Obrigado, torcida. Obrigado, Rio Preto. Aí, Rio Preto. Gostei da torcida, hein? Valeu muito essa torcida, Rio Preto. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Você é esperto. Você é esperto. E você nem imaginou por que você é esperto. Por quê? Papai, você trouxe Nick Lauda aqui. Você trouxe Nick Lauda, um dos maiores da Fórmula 1. Você acha que você não ia ganhar no Jogo da Memória? Tinha que ganhar, né? Muito obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Obrigado, de verdade. Obrigado pela sua participação. Que bom que você ganhou esse troféu. Obrigado por você ter saído de Rio Preto. Feito um dia todo diferente aí pra você vir. Valeu a pena demais. Com a gente. Nick Lauda, vem pra cá pra gente encerrar o programa. Nick Lauda, parece que eu tô chamando uma pessoa só, né? Aí vem duas. Porque amanhã, o Tarde Demais está de volta, ao vivo, para a semifinal do Desafio Musical. Amanhã a gente vai saber quem vai enfrentar o Vando na superfinal do dia 29 de setembro. Por hoje é só. Que grande jogo nós tivemos hoje. Grande jogo. Muito obrigado a vocês. Foi sensacional. E pra você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Deixa eu dar um abraço. Saluda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri